Queridos, estamos em uma conferência profética e eu preciso antes de começarmos a utilização de toda a ferramenta que nós fizemos questão de ler aqui, eu preciso te informar que nós não estamos em uma conferência teológica, apesar de teologia fazer parte de todo o nosso argumento, não é uma reunião teológica que nós abordaremos aqui, assuntos teológicos, mas é uma conferência que carrega sobre o seu título, uma conferência profética que tem os seus temas escolhidos, é uma conferência profética, então você guarde na sua mente, no seu coração, que você saiu de casa, como muitos que não conseguiram chegar ou não tiveram coragem nem de sair, você teve a coragem de pegar o seu carro, vim de a pé, de guarda-chuva, não sei como você veio, mas você teve a coragem de sair de casa, romper o limite e chegar até aqui, e isso aqui é uma argumentação lógica, você precisa compreender o ambiente que você está sendo preparado para receber profecias, o ambiente esta noite é um ambiente profético, então você que está esperando o pastor Gadelha fazer interpretações de textos, ou ouvir aqui Ns interpretações exegéticas, hoje em si não vamos ter muito, talvez amanhã eu pregue com mais abertura, só que hoje a gente precisa compreender que é um tempo profético, e partindo desse princípio de conferência profética, o tema escolhido para esse domingo e para segunda-feira foi de libertação financeira e sobre os segredos da vida financeira. Pastor, então se é uma conferência profética, o que tem a ver o tempo financeiro com o ambiente profético, é que as pessoas acreditam no mover profético, mas não querem obedecer as regras do mover profético, nós acreditamos que o mover profético existe, mas nós não queremos ou não conhecemos as regras do mover, e me dê sua atenção para você sair daqui maduro, habilidoso e com as incógnitas respondidas, porque se eu perguntar quem acredita no que sai do altar como profecia, você levantaria suas mãos e daria um glória a Deus, porque eu já preguei várias vezes aqui, eu sei o nível que você tem, o jeito que você gosta de entregar, eu já entendo, eu acredito que você e conheço você, eu sei que você gosta de receber ato profético, só que para todo ato profético, você tem que entender que existem regras do ambiente profético, e quais são as regras do ambiente profético? As regras do profético é a regra que o profeta disse para a viúva, o que você tem em casa? Ela disse, eu tenho um punhado de farinha, que eu vou fazer um bolo para comer eu e meu filho e amanhã não saberia o que vai acontecer, a regra do profético é que o profeta disse, então pega o pouco que você tem, faz um bolo para mim, e qual é a regra do profético? A regra do profético nunca é de você primeiro, para depois você fazer para o altar, a regra do profético é você crer tanto no ato profético, que você faz primeiro para o espiritual, para o espiritual fazer para você, sim, glória a Deus aí atrás, bom, vou repetir, todo o ambiente profético tem preparações proféticas, e eu entendo você que não olha para mim, olha para baixo, eu sei que isso aqui não é dito todos os dias, só que eu recebi por esses dias, e pregando na Deus tem mais na terça-feira, no pastor Leandro Reis, e ele disse para mim, pastor Gadeira, você sabia que teve um apresentador da Globo que deu um Honda Civic em 2020, e jogou ele no fundo do mar para ir a manjar como oferta, aí eu perguntei, mas isso é literal? Ele colocou de 100 mil reais no mar? Ele não, ele pegou o carro, comprou um Honda Civic em 2020, e num ato profético para ir a manjar colocou a oferenda no mar, depositando nas águas a sua oferta, eu recebi esta semana que por semana as outras religiões funcionam, mata boi, mata galinha, mata vaca, mata isso, mata aquilo, e por semana paga-se 5 mil para fazer trabalhos, e eu coloco por baixo 5 mil porque isso é pouco ainda, existem muito mais, mas por semana as pessoas pagam muito valor, porque entendem que o movimento e o ambiente espiritual funcionam através de uma palavra chamada sacrifício, já provou a pensar o porque que as outras religiões pedem sacrifício para fazer coisas? porque o diabo tentou usurpar uma ideia que é um princípio do reino, e o reino funciona através de sacrifícios, como o diabo já foi do reino, ele sabe que o mundo espiritual funciona através de sacrifício, é por isso que eles são melhores de sacrifícios do que nós, porque lá eles não tem pena de sacrificar, porque eles compreendem o ambiente espiritual, aqui não, aqui a gente pensa que sacrifício é pastor pedindo, é pastor roubando, porque as pessoas que são mau caráter, queimaram essa ideia de sacrifício, aí você junta todo mundo no bolo e acha que todo pastor é igual o outro, mas eu entendo você que perdeu a fé no sacrifício, só que não existem pessoas que possam queimar aquilo que é espiritual, sacrifício existe e é bíblico, sacrifício é tão bíblico que o diabo quer apagar da sua mente, tirar a sua atenção que você não olhe para mim, para desencandear uma chave e abrir um leque na sua vida, o mundo espiritual funciona através de ato de sacrifício, e porque que o diabo quer ofuscar essa ideia, é porque o diabo sabe que foi um ato de sacrifício que fez ele perder todo o poder, sim é para pensar, eu vou repetir, foi por isso que o diabo tenta ofuscar todo o plano da igreja, homens e quando eu digo homens eu digo a instituição, a igreja, porque que pastores, teólogos, homens que são limitados nessa ideia, não ensina a igreja o poder do sacrifício, eu já vou pregar, mas eu preciso abrir o leque desta noite, eu fui chamado para falar sobre esse assunto e eu estou vivendo esse assunto na minha vida já há alguns anos, olha para cá, tudo que é profético funciona através desse momento de sacrifício, esse ato de sacrifício é tão forte, é tão poderoso que Salomão não teve nada, mas o que tinha na mão de Salomão foi mil bois, e a Bíblia diz que Salomão tinha mil bois, entregou para Deus no altar e Deus falou, pede-me o que você quiser, fale alto, que o barulho da chuva não está me deixando ouvir a tua voz, Salomão não tinha nada, a única coisa que ele tinha era mil bois, para Salomão mil bois era muito pouco, para nós bois daquela época era uma oferta milionária, mas Salomão tinha mil bois e colocou no altar, depois que ele entendeu o que é sacrifício, Deus perguntou, pede-me o que você, e o que ele pediu pastor, pediu dinheiro, não, ele não pediu dinheiro, ele pediu sabedoria, aqui está a ideia de sacrifício, você só vem para o culto para pedir de dinheiro, para você orar, para Deus te dar coisas, não peça aquilo que Deus já tem, porque a fonte de toda riqueza é Deus, Salomão quando entregou um sacrifício não pediu dinheiro, pediu sabedoria, é por isso que a Bíblia diz que Salomão foi o rei mais rico da terra, Salomão foi tão rico que o seu próprio pai deixou para ele, 10 bilhões de oferta, fazendo uma contabilidade para hoje, Davi deixou dos seus despojos, a Bíblia diz que Davi deixou dos seus, da sua oferta, 10 bilhões de reais, é tanto zero que hoje nós não sabíamos contabilizar, Salomão tinha tanta prosperidade na sua riqueza, e outra querida, Davi deixou de oferta para Salomão, 10 bilhões, e não foi do dinheiro do povo, foi de oferta pessoal de Davi, está na Bíblia, Davi deixou para Salomão uma grande oferta, e depois que Salomão entendeu que é sacrifício, uma vez ele ofertou mil bois, o segundo sacrifício foi 120 mil ovelhas, você tem que entender que ovelha e boi naquela época, era fantástico, era uma oferta de gente milionária, Salomão entendeu o poder do sacrifício porque, e eu escrevi algumas coisas sobre sacrifício, alguém consegue me ouvir aí atrás, diga amém? olha para mim, não deixa nada ofuscar você e nem conversa, porque eu vim aqui hoje guerrear sobre o mundo espiritual com a sua vida, e eu vim lhe informar que depois desta conferência um desatar de Deus vai acontecer na tua vida de uma forma tão grande, é por isso que nós estamos meditando nessa introdução com muita atenção, e você não pode desviar o olhar de mim, nem no altar e nem aí embaixo, olhe só para mim, até porque eu me garanto no que eu falo e não no que você escuta, é por isso que você tem que me dar muita atenção, olhe para cá, Salomão prosperou tanto em seu reinado, que o nível de sacrifício começou com mil bois, onze mil, depois ele cresceu para cento e vinte mil ovelhas, o nível de sacrifício cresceu tão grande, e a Bíblia diz no livro de primeira reis capítulo de número dez, e verso vinte e três, que não havia rei na terra, mais próspero e mais rico do que Salomão, queridos quarenta anos do reinado de Salomão, quantos anos Salomão reinou? fale mais alto a Decep, quarenta anos, quarenta anos do reinado de Salomão, a Bíblia diz que não houve guerras, houve um tempo de paz, não havia inimigos declarados para a nação de Israel, porque que um homem que pega sabedoria e recebe tanta sabedoria, consegue compreender no mundo espiritual, e movimentar no parâmetro espiritual, trazendo o espiritual para o seu reinado? quarenta anos, sem ter guerra, sem ter morte, sem ter ataques, Salomão recebeu tanta sabedoria, que ele é escritor de mais de três mil músicas, Salomão recebeu tanta sabedoria, que a Bíblia diz que Salomão era perito em vinho, perito em guerras, perito em tantas coisas da terra, de ferramentas, que sacrifício não engloba só dinheiro, Salomão recebeu tantas coisas, só que tudo que ele recebe, vem através de sacrifícios, sacrifício custa muito caro, e o preço do sacrifício não tem valor, sacrifício, eu fiz uma pergunta essa semana para uma juventude que eu preguei, e eu perguntei, o que é sacrifício para você? e alguém respondeu para mim, pastor, sacrifício é sangue, eu disse, bom, sangue? uma respondeu, sacrifício é entrega pessoal, ok? entrega, o que que vem na tua cabeça que você pensa o que é sacrifício? responda para mim, pastores e obreiros, quando vem na sua palavra sacrifício na sua mente, o que que vem na tua cabeça? vamos lá, tira o espírito da mudez do povo, fala alto, pode errar, estamos em uma conferência, quando vem a palavra sacrifício na sua mente, o que que significa para você? quero ouvir, oi nega, entrega algo que te custe forte, profundo isso, porque Abraão entendia o que era isso, vamos lá, mais uma vez, alguém mais? renúncia, ok, só que de tantas respostas de sacrifício, a palavra sacrifício tem uma ideia muito mais profunda do que tudo isso, porque sacrifício é uma escolha, ninguém erra por sacrificar, sacrifício é uma escolha, uma escolha de sacrificar a minha carne, uma escolha de sacrificar meu tempo, ué pastor, então por que que eu sacrifiquei errado? é porque você escolheu sacrificar errado, é a mesma coisa do pecado, a palavra pecado vem do hebraico, da gramatologia, que é errar o alvo, pecado também é uma escolha, ninguém peca porque, ai tropecei e errei no sacrifício, não, o nome disso é manipulação, é, e tem dez glórias aí, eu estou ouvindo devagarzinho, mas vamos lá, quando você pensa que errou no sacrifício, ou errou no pecado, porque tropeçou, ai caí sem querer, o nome disso é manipulação, porque quem quer fazer faz, e sacrifício é uma escolha, e por que que eu peco pastor, quando eu erro? é que você escolheu, sacrificar uma verdade, oposta ao que Deus tem para a sua vida, sacrifício que não dói, não é sacrifício, é por isso que as pessoas confundem ofertas, dízimo com sacrifício, não confunda oferta, porque oferta é aquilo que te sobra, e dízimo pastor, dízimo é uma incógnita, ainda mais nessa galera, que acha que estuda teologia, estou no tempo da graça, isso é um problema, porque o Henrique mexe na minha rede social, e ele fez uma pergunta, faça-me uma pergunta para o pastor Arthur Gadelha, aí teve um louco lá, não sei de onde, de Brasília, que fez assim, pastor Gadelha, tenho que dizimar na igreja, aí eu disse, dízimo é muito pessoal, aí ele, mas eu quero saber de você, teologicamente, dízimo é bíblico? eu disse, eu não posso mentir, não existe a palavra dízimo na Bíblia, ou melhor, no Novo Testamento, aí ele fez o seguinte, obrigado pastor, Deus te abençoe, era o que eu queria ouvir, aí eu falei, rapaz, volta aqui, está maluco? Calma aí, o que você vai fazer? aí ele, vou falar para o meu pastor, que eu não vou dizimar, porque dízimo não está na Bíblia, eu falei, segura a tua onda, porque se teu pastor me ligar, falando que você parou dizimar, porque eu mandei, ó, se liga, hein, o que você quer saber? Qual é o nível da tua pergunta? não pastor, é que eu te acompanho sempre, e você fala tanto sobre ofertas, eu queria saber o que é dízimo na Bíblia, aí eu falei, você quer aprender, ou você quer tirar, conclusões de uma frase, aí ele, me ensina, eu falei, está ótimo, a palavra dízimo vem da ideia de 10, no seu teor original, aí eu perguntei para ele, querido, Deus depende dos seus 10% para alguma coisa? responda-me, não, então para que que ele pede? porque o Antigo Testamento, no termo hebraico, é chamado de Tanak, tudo que Deus trata no Antigo Testamento com o homem, Deus tem a ideia de limitação, porque o Antigo Testamento, Deus sempre utilizou a palavra limites para o homem, por exemplo, o primeiro homem e a primeira mulher, o primeiro casal da Bíblia foi Adão e Eva, Deus disse para Adão e Eva, tudo isso aqui é de vocês, usufrua o jardim, mas eu vou fazer um risco aqui, para daqui para trás você não pode passar, não pode passar, ué pastor, peraí, se daqui para trás não passa, o que que é isso aqui? isso aqui, é Deus dando liberdade para o homem, mas colocando, ótimo, limites, porque no Antigo Testamento, Deus utiliza a expressão limite, porque a palavra limite, dá-se-á, uma conotação de obediência, então tudo que é relacionado ao Antigo Testamento, Deus sempre impôs limite, vai trabalhar para ter cem, mas dos cem, libera dez, e esses dez, é um limite que eu coloco na tua vida financeira, Deus depende dos dez? não, mas Ele pede dez, para você ter obediência, então o Antigo Testamento, o dízimo está escrito, porque dízimo vem de obrigação, dízimo vem de renúncia, e eu dízimo porque está escrito, porque é mandamento, e porque Deus me deu para entregar, aí Ele, pastorzão, sei disso tudo, a minha incógnita é do Novo Testamento, eu falei, estou chegando lá, Novo Testamento, já tem um termo no grego, chamado de brito radachá, significa nova aliança, e no Novo Testamento, não tem a palavra lei, Novo Testamento, é tempo da graça, e na graça, não trabalha com dez por cento, aí Ele, é aqui que eu queria saber, tem o que dar dízimo ou não, aí eu falei, eu não posso mentir, não existe a palavra dízimo no Novo Testamento, aí Ele, então para que eu estou dando dízimo ainda, aí eu falei, mas eu não acabei de te ensinar, por que que não tem dízimo no Novo Testamento, porque o Novo Testamento é tempo da graça, e na graça, Deus não trabalha com porcentagem, na graça é tudo, está indo devagar, mas está indo né, que bom, está andando, vai lá, Novo Testamento, já é da brito radachá, que é a nova aliança, e na nova aliança, Deus não trabalha com dez, com vinte ou com trinta, na nova aliança, Deus trabalha com, tudo, pastor, e isso é bíblico? Nada do que eu falo, não é extra bíblico, atenção, Novo Testamento, é tempo da graça, quando Cristo foi na cruz, Jesus deu o seu me? Fala alto, Ele deu o seu me? Não, Ele deu tudo, ué, e por que que não deu o melhor, mas deu tudo? Porque nem todo mundo que dá o melhor, então para de cantar, que Cristo deu o seu melhor, Ele não deu o melhor nada, Ele deu tudo, e por que que Jesus deu tudo? Porque Novo Testamento, ou você entrega, ou você não entrega, aí eu falei assim, companheiro, cala a boca, e seja fiel nos teus dez, calado, aí ele, por que pastorzão? Eu falei, que se for para ir para a Bíblia, era para dar tudo, até agora, Ele não respondeu mais, a minha resposta, eu pensei que depois dessa, Ele ia interagir comigo, ia perguntar outra coisa, porque Ele queria usar, a ideia que não está escrito, para eu afirmar, que Ele tem que parar de dar dízimo, aí eu falei, queridão, se fosse na antiga aliança, dízimo era uma obrigação, e no Novo? Não, Novo não tem nada de obrigado, eu dou por que então? Novo é muito mais gratidão, do que obrigação, então quando você dizima, você tem que parar, eu não vou dar dízimo, porque o devorador, vai arrancar tudo que é meu, não, você não vai dar dízimo, porque você é miserável, você tem que ser correto, consigo mesmo, pastor, se eu não der dízimo, o diabo vai roubar meu dinheiro, não, não vai, você não vai dar dízimo, porque você ama o dinheiro, é que você usa a ideia do Antigo Testamento, para querer colocar no Novo, não, hoje é tempo da graça, se você não dizima, é porque você não ama, porque quem ama, é grato pelo sacrifício dele, de entregar tudo, sim, que bom que tem alguém que pensa, que gosta, porque, e outra coisa, só me falta dinheiro, mas como eu estou, existem pessoas, que patrocina muito, meu ministério, vai sair ainda esse ano, a temática do livro, que Deus me deu, e são dois temas, e um dos temas, que Deus me deu, é a mensagem, que eu prego, sobre, D-A-R, a palavra dar, porque a palavra dar, se forma um acróstico, porque a palavra dar, dom de adquirir, riquezas, isso aqui é muito profundo, para você não estar afim, mas eu estou dando um spoiler, já do que vai acontecer, mas vamos lá, a palavra dar, se forma um acróstico, a palavra D-A-R, dom, é por isso que o meu Deus diz, que dar é melhor do que? Por quê? Porque gente que recebe, só vive para sobreviver, a pasto é muito novo para mim, eu não consigo dar glória, sabendo, será que é verdade? Vamos para o texto, ou melhor, vamos para a praticidade, porquê que o nome do mar morto, é morto? Hã? Oi nega, fala mais alto, porque o mar morto, só? Ótimo, a palavra do mar, o nome do mar morto, é morto, porque todos os mares, distribui para outros, e o morto? É por isso que pessoas, que só vivem para receber, a vida dele é morta, porque recebedores sobrevivem, e doadores prosperam em todas as áreas, você não vai levantar a mão para dizer nada querido? Sabe qual é o problema? Não, então não levanta, que eu não vou pedir para dar glória, isso aqui é para quem gosta, porque o mal da galera, quando ouve sacrifício, é pensar que essa palavra não está na Bíblia, é por isso que existe conferência de libertação financeira, porque para você, o que funciona na igreja, é o quanto que você pode dar, só que sacrifício, não é o quanto que você pode dar, o quanto que você quer dar, é oferta, e sacrifício? Sacrifício custa muito caro, e machuca, e se não doer, não é sacrifício, e vira oferta, e o diabo tem neutralizado essa ideia na igreja, porque esse mundo espiritual que funciona o sacrifício, é o que faz desatar na vida do ser humano, porque mundo espiritual funciona através de liberalidades, pessoas que não, eu não conheço pessoas que não são liberais, e não tem uma vida abençoada, toda pessoa que é retida, vive de limites, porque isso é um princípio de Deus, e o diabo tenta cortinar, esse princípio para os filhos do reino, porque nós que somos filhos do reino, temos que viver essa ideia descoberta, o mundo de sacrifício existe, e sacrifício existe para pessoas que acreditam, eu creio no mover profético, mas não acredita na ideia do profético, você não acredita nele, porque se um profeta dizer, tem um anjo na tua porta e tu recebe, tu crê no profético, só que você não acredita em quando Deus libera uma palavra, dá primeiro para mim, para depois você viver, o que o profético liberou para você, aí é por isso que nós precisamos da conferência de libertação financeira, para a gente compreender os argumentos do profético, só que eu vou te dar um conselho para você que tem coração travado, mesmo te provando, desceu uma palavra aqui agora, e eu preciso pregar sobre o Zéia, eu só estou abrindo a nossa conferência, olha para cá, só que desceu uma palavra aqui agora, porque às vezes tem pessoas que me procuraram e falaram, pastor, por que eu não prospero se eu oro muito? e se você nunca fez essa pergunta para si mesmo ou para Deus, não me ouça, pode botar a mão no ouvido, mas só quem já fez isso, Deus, eu estou orando muito, e por que a prosperidade não chega? escuta a palavra, um sacrifício digno no altar, vale muito mais do que uma vida de oração de 30 anos, agora todo mundo vai parar e pensar, heresia, funciona que eu não acabei de falar ainda, é por isso que você tem que olhar nos meus olhos, porque viver profético é você viver loucuras, mas não é uma loucura do homem, é loucura do céu, e por que uma vida de muito tempo de oração, às vezes não vale para um sacrifício, é bíblico isso, e eu preciso que você que gosta de pensar tudo contra, abra a mente para funcionar, o povo viveu no Egito por muitos anos, orando para ser liberto, e a vida de oração não trouxe a libertação, quando que eles foram libertos? quando Deus disse, mata um cordeiro, um, dois, três, eu acho que tem muito mais pastores aqui que pensam, só três deram risada, vamos lá de novo, e eu estou aqui para ensinar, orando para Deus, me tira, me tira, me tira, cativeiro, preso, Egito, Deus disse, chegou o tempo de sair, mas como que se sai? mata um animal, coloque um sangue nos umbrais da porta, sacrifica um animal, e depois do sacrifício do animal, o povo foi? as vezes você está orando para Deus, Deus te dá e Deus disse, é porque você não conhece, e uma coisa é você orar por intimidade, não confunda, eu estou dizendo sobre uma vida de oração, de 30 anos, pedindo para Deus dar, me dá, me dá, me dá, me dá, faz, aconteça, resolve, você está orando há tantos anos, e Deus disse, eu não vou resolver, enquanto você entender, que o que desata a vida, não é me pedir, é em, aleluia, pastor, tem tanta gente aqui, porque que só 20 deu glória? eu estou aqui para isso, é para ensinar, e quem está aprendendo, não consegue dar glória mesmo, ele está comendo, eu sou maduro para isso, não adianta você gritar, e não crer no profético, eu prefiro que você fique quieto, mas acredite nele, só que o que, eu preciso que você acredite, piamente no que eu estou pregando, sacrifício no mundo espiritual, custa caro, só que um sacrifício digno, movimenta o mundo espiritual, e direciona o mundo espiritual, em favor de quem está sacrificando, e depois que eu entendi, o que é sacrifício na Bíblia, e na minha vida, tudo que eu estou obtendo em Deus hoje, é através das minhas entregas, tem até uma frase minha, que tem batido muito por aí, que é o nível da minha entrega, revela a minha necessidade, o quanto eu me entrego, revela o quanto eu preciso, pessoas que não entregam nada, é porque não depende de nada, mas todo mundo que depende muito, entrega muito, aleluia, acho que já está na hora de soltar um amém, vai lá, agora já está aberto já, vai de novo, quem não precisa de nada, não entrega nada, isso aqui é uma veracidade do ser humano, quando você não depende de nada, é porque você acha que sacrifício, é você vir para o culto, entregar uma oferta, cantar na igreja, dizer glória a Deus, porque eu estou ótimo, não, isso não é sacrifício, sacrifício é a tua vida, está uma droga, você está cheio de dor no corpo, você não está afim de ir para o culto, você quer ficar em casa, mas você levanta, pega a bolsa, entra na igreja, e diz, mesmo sem vontade, eu vou sacrificar o que eu tenho, sacrifício pastor, é o que? sacrifício, sacrifício são valores, quanto que é um sacrifício? é três mil, é mil, é quinhentos, esse é o problema, você tenta colocar valor no teu sacrifício, só que sacrifício que tem número, mas não tem verdade, não passa do teto, vou falar o U também, vai, U, sacrifício que tem número, mas não tem verdade, não passa do teto, agora sacrifício que sangra o coração, como Abraão sangrou, e Deus disse, cara, só entrega, porque o animal está atrás de você, Abraão não viu o animal, mas o animal estava atrás, sacrifício é assim, tu acha que vai dar para perder, mas quando você entrega, Deus disse, estava sempre atrás de você, só virar, Aleluia, Abraão entregou no altar e disse, é meu único filho, toma, tinha Ismael, mas Abraão sabia que Isaac veio do coração, e por que ele não deu Ismael, porque Ismael veio da carne, Isaac veio do sentimento, e sacrifício que vem da carne, Deus não recebe, ai meu, Aleluia, Aleluia, aí quando Deus percebe, e outro, e outro, e outro, eu vou desmificar o que a galera está gritando por aí, porque quando Abraão disse, vou matar, Deus disse, já recebe, porque todo mundo diz, Deus não deixou Isaac morrer, e eu bato e digo, Isaac morreu, todo mundo pensa, Deus não deixou Isaac morrer, porque quando Abraão levantou o cutelo, o anjo disse, para, desamarra o garoto, ué pastor, está escrito, como é que o cara não morreu, não, porque o plano de Deus, nunca foi com Isaac, sempre foi com A, e no coração de Abraão, Isaac tinha morrido há muito tempo, Epa, Epa, vamos lá, é isso, cadê o povo que gosta de exegésia bíblica, tem alguém aí? Levanta a mão e dá glória a Deus aí, vai, rapaz, já soltei umas 10 aí, vamos mais então, você quer mais 10, então vamos embora, tem mais 10, todo mundo grita, Deus não deixou o cara morrer, Deus falou, já recebi tua entrega, entregou, recebeu como se, acabei de desamarrar meu filho, é porque no teu coração, teu filho está morto, e para mim funciona assim, não adianta matar carne, se aqui dentro não mudou nada, as pessoas sacrificam roupa, sacrificam cabelo, sacrificam tudo, mas aqui dentro, o sacrifício não entra, e na verdade, o plano do sacrifício, é Deus te mudar por dentro, porque o que vem de dentro, é muito maior do que o que vem, é por isso que sacrifício de gente leiga, Deus não recebe, sacrifício tem que ser, coerente, e espiritual, eu tenho que saber, o porquê que estou sacrificando, sacrificando, e o que que eu estou sacrificando, ah então pastor, sacrifício resume no dinheiro, também, mas sacrifício são N coisas, porquê que sacrifício não é só dinheiro, porque quando Cristo morreu na cruz, e foi sacrificar, o seu corpo pelo ser humano, Jesus não morreu para salvar ele, Jesus morreu para salvar, então um sacrifício feito dignamente, não chega até você, e não para em você, a ideia que você dá para o teu sacrifício, atinge aonde você tem propósito, e eu vou profetizar para alguém aqui dentro, que desceu uma palavra aqui agora, os céus vão abrir, e Deus vai inclinar o ouvido, para ouvir, aonde você quer, que o teu sacrifício, seja direcionado, pastor, eu estou aprendendo a sacrificar, e se eu sacrificar pelo meu filho, será que chega até ele, então coloque uma ideia sobre ele, pastor, o meu sacrifício, é para aquele atribulado do meu trabalho, parar de me perturbar, o que é que ele pare de perturbar? Sacrifica por ele, tudo que te aflinge, sacrifica por aquilo que te aflinge, você quer sofrer, quer chorar, mas não entende, que se tu sacrificar pelo que te faz doer, aquilo não vira mais dor, aquilo vira sentimento de prazer, porque quando você faz o que você gosta, não é mais dor, vira prazeroso, aleluia, uma vida feita de sacrifício, digna em Deus, compreende o mundo espiritual, e o mundo espiritual, gira em favor de você, quantos entendem a palavra sacrifício, diga amém, então diga, eu preciso melhorar o meu sacrifício, fale alto e diga, eu preciso sacrificar mais, só que tem um porém, pastor, o obedecer é melhor que o sacrifício, sim, então me obedeça, pra você sacrificar menos, eu estou te dando a dica, a ideia, a revelação que o céu me entregou, só obedece o profético, que você não vai precisar ficar sacrificando muitas vezes, obedeça as regras do profético, que cada sacrifício que você fizer, tudo vai resultar em milagre na sua vida, porque o que mexe no mundo espiritual, e outra coisa, senhores, eu estou tudo interpretando dentro de Bíblia, porque sacrifício que não está aqui dentro, não é sacrifício, é manipulação, e com manipulação Deus rejeita, foi por isso que Caim foi rejeitado, porque Caim manipulou uma entrega, que era pra ser primícia, as pessoas ficam perguntando, por que que Abel foi recebido e não deu, será que Abel era mais bonito, não, porque Abel entregou o que vem de primeiro, e Caim manipulou a entrega, eu vou esperar o tempo passar pra entregar, e aqui que está o plano, senhoras e senhores, por favor, o que é pra Deus receber de sacrifício, não é o tempo que melhora o sacrifício, quanto mais entrega você tiver, de primícia, melhor vai ser aceito no alto, Caim não foi recebido por Deus a sua oferta, não é porque Deus amava menos Caim do que Abel, é que a Bíblia diz que Abel, deu o que veio de primeiro, e Caim deixou o tempo passar, você tem até um sentimento bom, vou juntar um manto aqui, pra dar um sacrifício, não, Deus não quer o que você junta, Deus quer o que vem de primícia, vou falar de novo, o céu não aceita o que fica velho, se for pra guardar, guarda pra você, se for pra Deus, antes de bater no teu bolso, entrega pra Ele primeiro, pastor, por que você está pregando o sacrifício pra mim, porque se fosse uma igreja leiga, e se fosse uma igreja imatura, eu não falaria assim, eu falaria numa reunião, em uma sala mais aconchegante, eu estou pregando pra alguém maduro, e tem maturidade pra ouvir isso aqui, quer manter o mesmo nível de vida, continua, não crendo no profético, quer viver uma vida arrastada, continua vivendo, a vida é sua, só que não reclame, quando pessoas, que tem coragem, de viver o mundo de sacrifício, prosperar, e você dizer, por que Deus ama mais fulano, do que Beltrano, é que Beltrano, teve coragem, de movimentar o ambiente profético, e você continuou, sem acreditar, no que sai do altar pra você, eu estou liberando, pra quem tem coragem, de agarrar a palavra, o que você fizer, no altar da ADCEP, esta noite, vai resultar, num desatar de nó, na sua vida, e eu não quero, que você me dê nada, eu já sou muito abençoado, eu não quero, que você me presenteie, com nada, eu não quero, que você me, só me dê um abraço, e vai no meu Instagram, e diga, pastor Gadelha, valeu a pena, aquela conferência, por que valeu a pena, porque eu não sabia, que o mundo espiritual, existia, no que tange a sacrifício, eu fui fazer, um sacrifício, na ADCEP, e hoje, o que estava amarrado, em 2020, desatou no meu janeiro, no meu fevereiro, no meu março, e ó, já tem gente, levantando o braço, eu estou, liberando uma palavra, pra alguém aqui dentro, que vai acontecer, um movimento profético, pra quem tem coragem, de acreditar, na profecia, do sacrifício, tudo que você precisa, pra viver um desatar, na sua vida, é você acreditar, no ambiente profético, você já lê Bíblia, você já ora, já canta louvorens, você já prega, você já é assíduo, na igreja, pastor, eu quero um desata, eu quero desatar, os nós da minha vida, você só vai conseguir, desatar a nós da tua vida, quando você, se movimentar, pra essa ideia, do profético, e como é que, que se movimenta, pra ideia do profético, obedecendo as regras dele, e as regras do profético, é você sacrificar, Salomão não tinha nada, sacrificou uma vez, e Deus disse, pede o que você quer, gente, isso aqui é fantástico, sabe porque que é fantástico, porque a Bíblia diz, e é tudo verídico, que eu estou dizendo pra você, não é uma história, de um teólogo, que acha, não, isso aqui é bíblico, Salomão tinha, tanta riqueza e prosperidade, que o templo de Salomão, tinha sete andares, até chegar no altar, até chegar no reino, no trono, sete andares, tinha dois leões, esculpidos de ouro, na direita e na esquerda, o templo era revestido de ouro, por dentro e por fora, as colunas de bronze, na frente, refletia como ouro, o templo era muito chique, e essa oferta, Salomão, também, Salomão tinha doze líderes, de cada tribo, que fazia a composição, de manter, todo mês, Salomão, e o seu reinado, ele recebia, mais de vinte e três milhões, por ano, e aí, é pecado ser rico ou não é? Não, pastor, mas eu conheço gente que é rica, está em pecado? Pecado é você ter a riqueza no coração, não fica crendo no que essas pessoas medíocres, sem excelência, dizendo que pecado, almejar riqueza, sabe o que é pecado? É você tirar Cristo de dentro, e colocar o dinheiro dentro, não confunda, viver para dinheiro, ou ser próspero, a sua renda, não é o teu trabalho, a sua fonte de riqueza, é Cristo, se torna pecado, quando você tira Cristo do centro, e coloca as suas condições, aí é pecado, pastor, tenho Cristo no meu coração, sei que a minha renda, per capita, e a maior renda que eu tenho, é Cristo, mas eu sou abençoado, então você tem prosperidade, se o teu coração não mudar pelo que você tem, tudo o que você tem, é digno do altar, agora tudo o que você tem, se te arrancar do altar, aí você já está em pecado há muito tempo, é o amor ao dinheiro, que faz o homem pecar, não é ter o dinheiro, é amar o dinheiro, por que as pessoas não sacrificam, e não tem coragem, quantas vezes você já chegou na tua pastora, e disse, pastora, hoje eu quero sacrificar, no meu trabalho, um cabelo para você, pastor, hoje eu quero sacrificar, na minha loja, um sapato para você, Ezequiel disse, que os sacerdotes recebiam, as primícias do povo, quantas igrejas, não entendem o que é, dar uma semente no altar, e abençoar uma liderança, porque na verdade, você é um mar morto, você só vem para receber, vai para o domingo da vitória, fazer o que? Receber, vai para a segunda-feira profética, fazer o que? Receber, vai para a vigília, fazer o que? Vou receber, nunca alguém diz, eu vou entregar, por que não? porque entrega, custa muito caro, receber é de graça, e normalmente, as pessoas que vêm para receber, a vida deles, não muda, porque o culto, não é lugar de recebimento, até porque, se o culto fosse para você, abra as mãos e recebe, agora, como o culto tem uma ideia, a ideia não é para você, a ideia de Deus, não é Deus que tem que te dar, é você que tem que, Pastor, então, quanto que eu vou para o culto receber? Biblicamente? Quando o seu pastor diz, abra as suas mãos, e forma de receber? Você está dizendo o que para mim, pastor Arthur? Que duas horas de culto, eu não vou receber nada? Não é para receber mesmo, não, as duas horas, é lugar de entrega, Ué, mas o cantor, cantor, então, ele está entregando um canto, mas o obreiro está cuidando, então, ele está entregando uma oferta, trabalhando, mas o pregador está pregando, então, eu estou entregando a Deus uma semente, e eu estou entregando no altar, a pregação da palavra, duas horas de culto, é uma hora, duas horas de culto, de entrega, a hora que você recebe, é quando o teu líder espiritual, te libera, com a tal palavrinha famosa, chamada de bênção, é a hora da confirmação, que Deus recebeu, o seu culto, e Deus entregou para você, o que você veio buscar, não acha que o culto, que você recebe, é o culto da quinta-feira, do milagre, eu vou para lá, para ter milagre, é por isso que eu fico para morrer, com esse negócio de ano, eu até creio no profético, por isso que eu tenho o ano, o ano do milagre, o ano da providência, eu creio em tudo isso, o homem para crer no profético, sou eu, a minha vida, é feita de entrega, e no dia que eu parar de crer no profético, eu saio do altar, porque a minha vida, foi feita de entrega, mas eu tenho preocupações, com esse negócio de ano, porque é engraçado, que o ano que a gente coloca, é sempre ano para receber, o ano do mistério, o ano do sobrenatural, ninguém coloca o ano da entrega, o ano do sacrifício, sabe por que não põe? Porque vai esvaziar a igreja, porque essa doutrina do diabo, de ir para receber, é que está entranhada, na gente há muitos anos, e Deus está do alto dizendo, eu estou doido para sentir, o teu glória daqui de cima, e você só está com o braço aberto, para querer pegar o que eu, Deus está, Deus te trouxe para cá, num momento de chuva dessa, para olhar para você e dizer, libera o que você trouxe, e você está aqui dizendo, anda, libera o que o Senhor trouxe, olha como é que o nosso culto, está desconectado, Deus desceu para ouvir, e você veio para ouvir, está desconectado, porque Deus quer ouvir, e você também quer ouvir, Deus quer receber, e você também quer receber, não rola, por que não rola? Porque a vida, do ser humano com Deus, é eu estou uma atitude embaixo, para Deus responder de cima, clame a mim, e responder, você veio para ouvir, e Deus está dizendo, eu só vou responder, mas eu quero responder, depois que eu ouvir, o que você tem para falar, não, mas eu não vim aqui para falar, eu vim aqui para ouvir, aí Deus disse, eu também vim aqui para ouvir, aí ficam os dois querendo ouvir, aí tu diz, Deus não falou comigo, e Deus diz, tu também não falou nada? Aleluia, quem diga a glória a Deus? É tremendo isso aqui, é ação, está aumentando, eu nem falei de Oséias ainda, a vida é feita de ação e reação, fale comigo, ação e reação, Deus não age para você reagir, Deus reage através da sua ação, não é Deus que tem que tomar atitude, para ver se tu gosta, é você que age aqui embaixo, para Deus responder de cima, e eu estou falando, para quem é esperto aqui, começa a mudar a tua mentalidade, no que tange a entrega, porque uma entrega que tu faz aqui embaixo, vai resultar em milagre, e os céus estarão abertos para a tua, e eu estou falando aqui, uma vida de 30 anos de oração, não vai se equivaler, a uma entrega de verdade, eu vou profetizar para a tua vida, guarda esta palavra, e creia no profético, porque o que não aconteceu em 30, em 20, em 10, no teu ato de sacrifício, esta noite, vai acontecer, e amanhã tu vai chegar aqui, dizendo, pastor, antes de alguém cantar, deixa eu dar o culto, atenção de graça, pastor, antes de alguém pregar, deixa eu dar meu testemunho, mas já, o profético foi ontem, tu já quer contar hoje, é, porque o choro, só durou esse domingo, e a alegria, vem na segunda de manhã, eu acredito no profético, eu acredito, quantos estão comigo, acreditando no mover profético, aqui diga eu, então cultuca alguém, diga assim ó, aumenta o nível da entrega, porque os céus, estão abertos, para te abençoar, eu estou dizendo, para você, meus amigos, minhas amigas, a minha casa própria, aconteceu a base de entrega, olha para mim, porque esse ano, eu fiz 16 anos, como pregador, dentro e fora desse Brasil, olha para cá, a mim, o meu ministério, aconteceu dentro de entrega, e a minha oferta, da minha casa, foi a taina que deu, eu já o entreguei, muitas vezes, mas a última oferta, que a minha esposa fez, numa campanha, que eu dirijo, desatando os nós da vida, lá em São João de Meriti, ela entregou uma oferta, a única oferta, que ela tinha, e essa oferta, ela disse, a minha casa, tem que sair, eu viajo muito, todos os anos, prego em grandes eventos, desta nação, mesmo no melhor momento, do Brasil, eu nunca consegui, conquistar a minha casa, não seria, no momento pandêmico, que eu conseguiria, alguma coisa, o nosso Paulo Guedes, tomando dor de cabeça, para tentar reorganizar, as finanças do Brasil, o nosso presidente Bolsonaro, tentando reorganizar, a bagunça, de 13 anos atrás, o Brasil, estava quase, que se deteriorando, se quebrando, aí Deus, olhou para mim, e disse, e eu ofertou, ofertei, sacrificou, sacrifiquei, então, no pior momento do Brasil, recebe o que você me busca, há tanto tempo, eu saí do aluguel, no pior momento, comprei casa própria, moro dentro de um condomínio, mobilei minha casa toda, tirei o velho, coloquei o novo, aonde você mora? perto do Monte do Azeite, num condomínio fechado, antigamente, quem nasceu na Vila Kennedy, na favela de Bangu, eu tinha meu carro, na minha porta, os meus amigos, e o Gadeira está lá, vou perturbar ele, e hoje? Hoje não, hoje tem que passar por segurança, tem que perguntar, se eu quero atender, eu não sei como é, que esses miseráveis, chegam lá, e pulam o muro, e me perturba, mesmo assim, mas hoje em dia, tem que perguntar, e aí, quem é meu, pastor, o que é isso? é o mundo do sacrifício, se você não crê, não conte milagre, eu posso contar, porque funcionou na minha vida, e eu estou dizendo para você, o que não acontecer em 2020, no melhor mês da tua vida, vai ser o mês de janeiro, vai acontecer, o que a terra disse, que não aconteceria, pegue na mão de alguém, do teu lado aí, eu não gosto de mandar pegar na mão, porque é chato, mas pegue na mão dele aí, porque é metodológico, pegue na mão de alguém, do teu lado, e diga para ele, acredita no mover profético, porque o que não aconteceu, em um ano, em 30 dias, vai a, aleluia, Jesus, pegou a mão de alguém, aí do lado, aí pastora Tatiana, eu estou dizendo, o teu nome mesmo, porque não é ele seu, que vai dar testemunho, é a senhora, que vai testemunhar, nesse altar, porque teu joelho, está cansado de dobrar, dizendo, me dá o que é meu, e Deus está dizendo, eu vou liberar, através da entrega, no altar, você pode dar glória a Deus aí, você pode levantar o braço, isso, quem não gosta de sacrifício, quem não crê nesse mundo espiritual, não levanta as mãos, agora quem acredita, que o mundo espiritual, existe, e que Deus está olhando, para a decep, que pena, que tinha gente para vir, mas não veio, a chuva atrapalhou, mas eu também estou feliz, que quase 70% está aqui, e por que pastor, o diabo sabia, se tu não chegar lá, tu não vai receber, se tu chegar lá, tu vai pegar, então eu vou bloquear a tua ida, o carro quebra, o Uber não atende, não tem dinheiro para ir, o cliente levar, não vai te levar, eu não sei o jeito que tu deu, mas tu conseguiu chegar, já que tu passou por aquela porta, assim diz o Senhor, vai abrir, o que estava trancado na tua, já tem mulheres recebendo, só vocês sabem, o que a madrugada de vocês é pedido, só vocês sabem, pastor, meu marido não quer se converter, sacrifica por ele, pastor, meu filho não quer ser curado, sacrifica por ele, pastor, meu carro ainda não chegou, sacrifica por ele, sacrifício aceito, não é Deus te dar, para depois você dar, sacrifício aceito, é você dar o que não tem, para o céu fazer, está na hora de ter coragem, está na hora de ter coragem, tem alguém de olho fechado, adorando em línguas estranhas, falando de sacrifício, oh satanás, é por isso que tu quer esconder, essa chave do povo, não é, porque foi um sacrifício, que fez tu perder tuas forças, como assim pastor, Deus sacrificou Yeshua, Deus sacrificou Cristo, e o diabo disse, todo mundo será meu, Cristo disse, nada disso, eu sou o sacrifício, que paguei o preço por ele, agora ninguém te deve mais nada, eu morro, eu morro, para te dar liberdade, aí vem você, e diz, nasci assim, vou morrer assim, eu não nasci para ser próspero, todo mundo tem uma ideia de prosperidade, o que falta é coragem, o que falta é coragem, só que hoje, os covardes e medrosos que voltem, a ADCEP vai levantar a cabeça, e vai dizer, esse ano é meu, esse ano eu conquisto, esse ano eu chego, esse ano eu passo na prova, esse ano eu vou conquistar, esse ano é nosso, esse ano é teu, meu irmão, isso aqui não é antropocentrismo não, eu sou longe, eu sou um pregador, que eu não creio no antropocentrismo, e eu sou adepto ao contrário dessa ideia, se você me acompanha no YouTube, no meu Instagram, você sabe que eu sou adepto, a cristocentria, eu não aguento mensagem antropocêntrica, só que essa temática de conferência, é libertação financeira, e eu tenho que falar, sobre a ideia que me deram, eu não gosto de pregar, que o homem vai vencer, que eu sou centro de Deus, eu não sou centro de nada, eu não sou centro de ninguém, quem é o centro de Deus pastor, quem é o centro de Deus, é Cristo, que é o centro de toda a igreja, e ninguém é centro de nada, só que eu estou dizendo, o mundo profético, está sobre a tua cabeça, se você acreditar nele, você viverá o sobrenatural, hoje nós confundimos uma ideia, chamada paternalismo e paternidade, fale comigo, paternalismo, e fala paternidade, não, mas fale com o prazer, de quem está gostando, diga, mais alto, o que é paternalismo, paternalismo na Bíblia, é um pai que entesora tesouros para os filhos, e paternidade, paternidade, é que um pai entesora tesouro para os filhos, e paternalismo, paternalismo são coronéis, que utilizam da igreja, para enriquecimento, paternidade, é um pai que entesora filhos, Davi deixou para Salomão, uma baita oferta, e foi oferta pessoal dele, e a única coisa que ele disse para Salomão foi, em tudo que você tiver na tua vida, só não perca a essência de ser homem, você vai ter tudo o que você quiser, só uma coisa eu te peço, que Deus seja homem, e paternidade, paternalismo pastor, paternalismo, o homem é entesourado por pessoas, paternidade, é um pai entesorando o filho, é por isso que discípulos, Cristo entesorou, aos discípulos, e os discípulos entendendo que Cristo era um pai, abençoava Jesus, tudo o que Deus colocar na sua mão, não ficará retido a você, tudo o que está embaixo do teu controle, Deus abençoará, até a sua quarta geração, e isso aqui não é uma ideia ilusionista, isso aqui é uma veracidade, tudo o que acontecer sobre você, não vai terminar em você, você vai entesourar pessoas que estão debaixo, da sua cobertura, os filhos dos teus filhos serão prósperos, como você está recebendo a prosperidade, oh mãe, sossega a tua alma, teu filho não morre nas drogas, oh pai, sossega a tua alma, tua filha não morre fora da igreja, não perca a esperança, é tempo de entesourar, para as pessoas que estão comigo e do meu lado, o que Deus está fazendo na minha vida hoje, Deus vai te dar recurso, para você abençoar as pessoas que estão do teu lado, e como é que Deus vai me dar pastor? Através do meu? Epa, através do meu? Eu já estou há alguns minutos aqui falando sobre isso, através dos meus? Sacrifício, só que sacrifício tem que machucar, tem que doer para ser aceito, pastor e se eu não tiver? Quem disse que sacrifício é para quem não tem? Todo sacrifício pedido no altar é para quem tem, ué, mas eu não tenho dinheiro, ué, o que custa caro para você então? Você tenta ficar limitando para não sacrificar, não, eu acho que eu não vou ter, o que é caro para tu? Se for caro para você, é sacrifício, sacrifício, porque se não doer, é mais uma oferta que qualquer um dá, e se for qualquer um dá, não é aceito no mundo espiritual, porque o que funciona, é aquilo que dói, porque eu utilizei a palavra pai, porque em toda a Bíblia, essa visão de paternalismo, de paternidade, é a visão que Deus é representado à igreja, se eu perguntar a qualquer um aqui, quem é Deus para você? E eu estou dando parabéns a você, que está com os olhos arregalados, me olhando sem arredar o pé, se é sinal que você quer aprender, que está interessante, olhe para cá, é porque eu vou começar a pregar agora, e se não der tempo de ser agora, eu começo amanhã, é que eu tive que fazer uma introdução sobre sacrifício, para você entender o que nós vamos falar aqui, nesses dois dias, não é pastor, então não era mensagem, era uma introdução, é por isso que nós lemos dois textos, é porque essa ideia de paternidade, em toda a Bíblia, Deus é conhecido como pai, ué pastor, mas é errado chamar Deus de pai, me dá atenção aí atrás, porque isso aqui vai mudar a tua história, pastor, é errado chamar Deus de pai, não, de maneira nenhuma, não é errado chamar Deus de pai não, por favor, não é errado chamar Deus de pai, porque a palavra pai, são duas letras, do alfabeto hebraico, que é a palavra Aleph e Ved, a palavra pai, é uma junção das duas letras, Aleph e Ved, significa força e habitação, porque o meu pai, é dono de todo lugar, e tem todo o poder, então não é pecado, chamar Deus de pai, não é? não, Paulo escrevendo a carta aos gálatas, diz, o espírito clome em nós, Abba, só as mulheres falaram, Abba, a palavra Abba pai, vem do aramaico, papaizinho, meu papai, não é pecado, chamar Deus de pai, por favor, não é não pastor, não, não é pecado, porque o próprio Cristo, nos ensinou a orar, e a oração que Cristo nos ensinou, é conhecida como a oração dominical do? Boa gente, só que todo mundo conhece a oração, isso aqui é para quem tem prazer em interpretação de texto agora, porque todo mundo que conhece a oração dominical do pai nosso, eu particularmente, quando eu era adolescente, e jogava bola, eu aprendi a orar o pai nosso no futebol, não é assim? todo mundo quando orou o pai nosso, eu nem sabia orar, eu só ia no ritmo, todo mundo aprendeu a orar o pai nosso, copiando de alguém, só que se você tiver prazer de olhar para cá, hoje você vai dar uma aula sobre o pai nosso, exegeticamente, quem quer aprender diga eu, eu, opa, então vamos lá, pai nosso que está aí, eu sei quem é meu pai, aonde ele está, santificado seja o seu, além de saber onde ele está, eu sei o nome dele, em hebraico, kadosh, santo, vem a nós o vosso, reino, a palavra vem a nós o vosso reino, em grego é metanoia, a palavra metanoia, significa mudança de mente, quando Jesus disse, vem a nós o vosso reino, não confunda com aquela música, deixa o céu descer, e eu adoro música, ainda mais com os instrumentos, aquele groove, deixa o céu descer, uma voz bonita, uma música legal, a gente pula, chora, só que para para pensar, se o céu descer, ele vai matar todo mundo aqui dentro, você é inteligente, por favor, você canta, porque a música é bonita, mas se o céu descer aqui, ninguém fica em pé, ué pastor, se o céu descer, ninguém fica em pé, não, porque a Bíblia diz, que o céu dos céus, não comporta uma glória de Deus, se o céu descer, ele vai esmagar a terra, pastor, isso é bíblico, já falei, que eu não falo nada, que eu não estiver dentro dela, essa carne corruptível ao mal, essa carne pecadora, não suporta a magnitude da glória do alto, então se o céu descer, eu com esse corpo de dois metros de altura, não suporto a glória, ué pastor, se o céu não desce, então o que que desce, ora de novo, venha um, não entenderam, deixa eu voltar, a palavra reino aqui no grego, é metanoia, na verdade reino aqui no grego, é basileia, a palavra basileia, significa poder teocrático, só que nessa oração, venha o teu reino, Jesus está dizendo, eu quero trazer para baixo, o que vem do alto, e o que vem do alto, é reino, então não é o céu que desce, porque se o céu desce, esmaga, e se o reino descer? aí eu não sei, o que vocês querem ouvir, não sei, porque se não der glória no reino, você não dá glória em lugar nenhum mais, então deixa eu repetir, porque eu acho que devo ter sido eu, que devo ter interpretado errado, vamos lá, venha o teu, mais alta da sépia, venha o teu, não é, deixa o céu descer, porque essa carne não suporta o céu embaixo, tá, então se o céu não pode descer, o que tem que descer? porque reino não esmaga a carne, mas muda, é por isso que Paulo disse, meu amor, Romanos capítulo 12, transformai-vos, pela renovação do vosso ente, metanoia, porque metanoia do reino, não atualiza, renova, e por favor, meus amigos pregadores, que pensam bêbile, não confunda, renovação, com atualização, porque nem todo mundo, que se atualiza, se renova, a galera hoje em dia, tá muito mais atualizada, que renovada, porque o atualismo é, se a cota na moda, eu mudo pra cor, se o sapato é da moda, eu compro o sapato, se o cabelo tá na moda, eu pinto o cabelo, se atualizou isso, eu me atualizo também, e a renovação, a renovação, eu posso usar tênis de marca, mas eu tô pegando fogo aqui dentro, eu posso usar um blazer caro, mas eu tô queimando aqui dentro, o que tá por fora, não muda a renovação, daqui de dentro, eu tenho renovação, porque eu tenho a metanoia, na minha mente, um garoto chegou pra mim, pastor Elisio, e eu quero encerrar, quem tá recebendo, diga amém, eu vou ter que continuar amanhã, esse raciocínio, amanhã? e agora? não, é você que dita, querido, porque comida tem, pra até quinta-feira, você que tem que saber, continua, e aí? continua, hã? irmão, tem quatro ideias aqui, culto da palavra, até consagração, amanhã, depois, vou fazer o seguinte, eu vou com a do teu pastor, se não, se não for com ele, eu não volto nem mais aqui, mas é bom que você tá gostando, que você também é temperatura, sabe por quê? porque eu fiz uma comida muito grande, pra entregar fast food, eu não sou pregador de McDonald's, eu sou pregador de jantar, mas vamos caminhar, vamos caminhar, tem um garoto, e eu vou terminar agora, tem um garoto que chegou pra mim e disse, pastor, eu sou do Paraná, o senhor é minha referência, o senhor pregou aqui em Moarama, no Paraná, em 2017, e eu fui batizar com o Espírito Santo, te ouvindo pregar, eu falei, ô cara, que benção, tanto elogio, qual o seu nome? ele, Cleiton, o que você precisa? eu quero duas perguntas, eu falei, sabia, quando vem com muita elogia, é porque quer dar uma facada no final, eu falei, Cleiton, se eu souber responder, eu te respondo, o que você precisa? aí o Cleiton disse, pastor, eu queria saber duas coisas, por que Jesus nunca pregou religião? Segundo, qual foi a melhor mensagem de Jesus na Bíblia? aí eu falei, Cleiton, eu vou te responder a segunda, como se fosse a primeira, ok? ele, ok, qual foi a melhor mensagem de Jesus? aí eu disse, Cleiton, não teve a melhor mensagem, aí ele, não teve? eu falei, não, aí ele botou assim, três anos e meio de ministério, Jesus não pregou a melhor mensagem? eu disse, não, por que não? porque primeiro Jesus não prega para competir, aí ele, entendi, e eu falei, segundo, o que sai de Jesus é profundo por natureza, gente, por favor, eu já estou lá embaixo, vamos sair do nível, vamos descer, isso aqui é muito profundo, para você ficar me olhando assim, pastor, eu estou adorando isso, mas vamos embora caminhar direito, vai, não teve a melhor mensagem de Jesus, primeiro, porque tudo que sai de Jesus é muito forte, aí eu falei, Cleiton, tira a ideia da mensagem, e começa a olhar o texto, para os ouvintes, aí ele, como assim? eu falei, cada mensagem que Jesus prega, atenção, cada mensagem que Jesus prega, é profunda para cada tipo de ouvintes, como assim pastor? os ouvintes de ontem, a profecia foi forte para ontem, e para hoje? o rolo foi forte para hoje, Jesus não tem aquele dia, fui bem hoje, fui mal ontem, todo dia muito forte, para cada tipo de ouvintes, aleluia, aí ele disse, para tu então, para você, qual foi a melhor mensagem? atenção a Decep, nós vamos fechar isso aqui com uma profecia, para você, qual foi a melhor mensagem? eu disse, Cleiton, acabei de ensinar algo profundo, não teve a melhor mensagem, mas já que você quer saber qual foi a melhor, eu te respondo, a melhor mensagem de Jesus, foi a que ele repetiu de João Batista, pronto, pensa num garoto perturbado, começou a me mandar carinha de assustado, eu falei, o que foi Cleiton? Jesus copiava a mensagem? eu disse, não querido, Jesus não copia, aí ele printou a minha fala e disse, você disse que ele repetiu, o que João pregou, eu falei, repetir é uma coisa, copiar é outra, e qual é a diferença de repetir para copiar? é que Jerão Batista veio antes dizendo, arrependei-vos e conver, porque é chegado o reino dos, Jesus veio depois dizendo, o que João pregou? ele pregou arrependimento e conversão, que o reino está vindo, ah, então se João pregou arrependimento e conversão, que o reino está vindo, e vocês não mudaram, para que trazer um novo, se eu posso repetir? é por isso gente, é por isso que Jesus veio depois dizendo, arrependei-vos e conver, Jesus não copiou João, ele repetiu o que ele pregou, por que que ele repetiu? porque reino de Deus, trabalha com uma linha de voz, reino de Deus só tem uma ideia de raciocínio, é por isso que igrejas que não vivem reino, o céu fala A e aqui embaixo é B, porque já perdeu o foco do reino, porque igreja que vive reino de Deus, o que fala em cima, ecoa embaixo, por exemplo, Samuel, oi pastor, fala, o pastor disse, fala o que que eu não te chamei, ele disse, acabei de ouvir a tua voz agora, não, não, não fui eu que te chamei não, vai dormir, o menino foi dormir e Deus bradou, Samuel, Samuel, Samuel levantou e deu, oi pastor, fala, o pastor disse, menino de novo, eu estou dormindo, eu não te chamei não rapaz, vai dormir também, ele, pastor, eu estou ouvindo a tua voz no meu ouvido, ele é robusto, é gordinho, está velho, só que ele tem uma coisa que o garoto não tem, ele pode estar velho, mas tem discernimento de vozes, e Samuel, é um garoto que a única voz que ele ouviu, foi a voz do pastor, então quando Deus falou em cima, Samuel, ele correu até o pastor dele, e por que ele correu até o pastor, porque a voz que Deus falou de cima, parecia com a do pastor de baixo, agora vem uma ideia para você, dar um pulo e um glória a Deus, por que Deus não mudou o timbre, Samuel, porque se Deus vem com outro timbre de voz, o menino ia dizer, que voz linda hein, parei de obedecer a voz de baixo, só quero ouvir a voz de cima, como o reino de Deus só tem uma voz só, Deus disse, eu vou falar embaixo, do jeito que teu pastor fala, para que? para quando você ouvir a minha voz, saber que confirma com a voz do teu pastor, deixa eu aplicar para ver se você consegue dizer amém, eu não acredito em profecia de quem não tem liderança, eu não acredito em, assim diz o senhor, de quem não obedece pastor, não vem me entregar profecia, se o teu pastor não confirma, com a profecia que você entrega, mas Deus me revelou no quarto, deixa eu te ensinar uma coisa, experiência que vem de Deus, não é de cima para baixo, é de baixo, aí eu não sei se você não deu amém por medo, ou porque ficou preocupado com alguma coisa, não pastor, é que eu estou surpreso, surpreso com o que? se tudo que você emprega, não confirma com a igreja que você congrega, ou a igreja está errada, ou você está errado, porque quem vive reino, a linha que tu leva, tem que ser a linha que você aprende, é por isso que quem congrega na Decep, tem que pregar a mesma voz, que o líder prega no culto, se tu desprega o que teu pastor prega, o rei não está quebrado há muito tempo, agora eu entendi mesmo, agora eu entendi, agora doeu mesmo, porque estamos acostumados a dizer, Deus falou comigo no meu quarto, só que o que Deus fala no quarto, não é o que o pastor prega no culto, me perdoe, não foi Deus, foi o diabo, porque Deus trabalha com um princípio chamado, linhagem de pensamento, um timbre só, porque o reino dividido, não subsiste, aí eu falei, Cleiton posso me arrumar para pregar, aí ele disse, ô pastor, falta a segunda, eu disse, o irmão não queria perguntar, o irmão queria uma pregação completa, qual é a segunda pergunta que eu já esqueci, por que Jesus nunca pregou religião, gente eu estou confessando um pecado aqui no altar, eu botei o áudio, falei sem pensar, eu estava colocando a gravata já seis horas para pregar, eu falei, Cleiton, Jesus nunca pregou religião, porque religião é de baixo, e Jesus é de cima, esse moleque me mandou várias carinhas de riso, e vários foguinhos assim, eu falei, está mandando fogo por que? aí ele é muito forte, eu falei, eu fiquei quase meia hora te ensinando uma aplicação sobre reino, e tu não deu um glória, quando eu falei sem pensar, tu disse muito forte, aí ele, pastor, ouve o áudio que tu falou, aí eu fui ouvir, não é que o que eu falei foi forte mesmo? por que que Jesus em três anos e meio de ministério, nunca pregou religião? aí eu falei, porque religião é de baixo, e Jesus veio de? e só pode trazer para baixo, quem vem do alto, é por isso que Jesus nunca se preocupou em pregar o que já tem embaixo, ele se preocupou em trazer para baixo o que vem de cima, como é que é pastor? é por isso que religião não combina com reino, porque reino é do alto, religião é de baixo, e qual é a diferença de reino para religião? é simples, religião é tudo o que é de terra, cabelo sai, a gravata terno, aqui só vem assim, aqui só pode assim, aqui só vem desse jeito, cabelo tem que ser desse jeito, e se não for dentro do padrão, você está fora da religião, e o reino? fique tranquilo, que é muito mais caráter do que aparência, eu acho que é melhor deixar para amanhã, que vai ficar melhor, porque a gente confunde religião com reino, a religião muda o jeito que eu me visto, e o reino muda o jeito que eu trato pessoas, ô meu obreiro, fica com essa ignorância, achando que você ora muito e é santo, que tu é um religioso, porque o jeito que tu ora, não te diz que é melhor do que eu, que oro menos que você, pelo contrário, quem ora mais, tem mais compaixão do que quem ora menos, as pessoas confundem reino com religião, o que é religião? aqui só pode sair até o pé, então vem com sair até o pé, mas a língua também vai até o pé, e o reino pastor? o reino, cada um vive a sua vida, eu amo o jeito que você é, eu te trato porque Cristo, amou a igreja, e eu te amo com o amor de Cristo, o reino é cada um por, é o império, e a religião é cada um por si, e o reino? um ao outro ajudou, e o companheiro disse, você não fica para trás, eu não vou deixar você, para trás, o reino é maior, do que a religião, e eu quero que você, levante o braço mais alto, que você puder, assim diz o Senhor, para a tua vida, a religião, vai sair, do nosso meio, a partir de hoje, oh minha filha, do cabelo azul, dá um glória a Deus, aí minha nega, porque se na religião, não era nem para tu dar, com esse cabelo aí, oh minha irmã de dread, dá uma aleluia, porque na religião, nem de dread, tu entraria, porque, porque aqui é só no padrão, e no reino, tem caráter, pode vir adorar, que está funcionando, aleluia, levanta a tua mão aí, já tem alguém que gosta aí, levante o braço aí, pastor Eliseu, pastora Tatiane, Deus está entregando uma palavra, para a Decep, e qual é? O antropocentrismo, está caindo por terra, o que é antropocentria? Governo do homem, música de homem, pregação de homem, louvor de homem, pastor, se o antropocentrismo sair, o que que entra? A cristocentria, é Cristo no centro, é Cristo na igreja, é Cristo no, faz o seguinte, quem é de religião, fica sentado aí, agora quem quer viver o reino de verdade, dá um pulo para cima, e agora, bate na mão de três pessoas aí, e diga, o reino é tudo, é nada, diga, a religião aceita tuas porcentagens, o reino aceita a tua entrega de verdade, bate no peito e diga, 2021 é ano de entregar tudo, entregar teu corpo no altar, entregar teu ministério no altar, entregar tua vida no altar, pastor Eliseu, eu não vou vir com meu tênis do ano, eu não vou vir com a minha saia do ano, eu vou vir de Havaiana, meter a mão no arado, e pegar a obra e dizer, conte comigo, porque eu faço parte, do reino de Deus, cadê o povo do reino aí, levante o braço e diga aleluia, é reino, é reino, e amanhã você não pode perder, amanhã, porque amanhã nós vamos falar sobre, o poder do sacrifício, mas o poder do sacrifício, está dentro de Oseias capítulo 1, 2 e 3, e eu vou revelar a segunda ordem de Deus, teologicamente os três, as três verdades do capítulo 1, 2 e 3 de Oseias, que para mim, é um dos livros mais fortes, que eu já li na Bíblia, um dos mais fortes, você não pode perder, não pode perder, fale comigo assim ó, eu faço parte do reino, só você que recebeu essa palavra, esse ensinamento, eu abri só o leque, nesse primeiro dia, fale comigo assim ó, eu faço parte do reino, levante os dois braços aí comigo, e fale alto, diga assim ó, tudo que o reino precisar, ele pode contar comigo, porque eu estou à disposição, diga a minha vida, os meus negócios, o meu casamento, o meu carro, quem não tem já profetiza, diga o meu carro, diga a minha casa, não é mesmo meu, é do reino, diga se precisar, e ele precisa, eu entrego, porque nada é meu, eu não vivo de antropocentrismo, fala bonito aí, diga eu não vivo de antropocentrismo, diga, eu vivo de Cristo, minha mente é de Cristo, meu corpo é de Cristo, minha chamada é de Cristo, tudo que eu tenho é de Cristo, está ouvindo aí obreiro, o carro não é mais teu, é do reino, se tiver que pegar lama, não reclama, porque tu entregou para o reino, você está ouvindo aí minha irmã, esse sapato aí, ficar bonito, até tu chegar na igreja, depois que tu meteu a mão na obra, não reclama da sujeira, porque agora tudo que você tem é do reino, Deus não quer teus 10%, teus 20%, teus 30%, Deus quer você por completo, como eu queria pregar aqui, dar lugar mesmo, mas eu tenho que manter a minha temática, grita comigo assim, tudo que precisar eu estou disponível, eu não estou entendendo, porque eu estou com tanto calor aqui, se sempre essa igreja é tão gelada, está desligado pastor? está? ou eu estou pegando fogo por dentro mesmo, é mistério? já entendi, então vai ter que ser desenrolado, porque hoje você ouviu a palavra sacrifício, e eu acredito que tirou da mente de muita gente, que sacrifício, é homem querendo roubar coisas dos outros, porque do jeito que você recebeu essa palavra, ouvindo sobre sacrifício, eu acho que eu desmifiquei o que você pensava, sacrifício é da terra, não é, o mundo espiritual é regido através de sacrifício, é por isso que nas outras religiões, que eu tenho muita ética, eu amo muito, porque minha família é uma parte de lá, mas por isso que no candomblé, no espiritismo, ou melhor, no candomblécista, no urbandista, os urbandistas, e as outras, tudo que eles fazem é, mata isso, mata aquilo, eu preciso de por semana, tanto, tanto, e tem gente que obedece as ordens do líder, e vai sacrificar coisas sozinho, de noite, em matas, tudo para conseguir o que quer, aí quando você chega no altar, a pessoa lê seis versículos da Bíblia, e pensa que é um teólogo, e diz, não concordo com o sacrifício, se não concorda, não critica quem faz, só que a vida do ser humano, no mundo espiritual, é regida através de sacrifício, o maior sacrifício foi de Cristo, não se compara com bens materiais, porque foi sacrifício de salvação, mas mesmo sendo de salvação, foi um sacrifício, e Deus deu, o seu filho unigênito, é por isso que saiu o meu livro, Deus deu, porque dar é dom de adquirir riquezas, todas as pessoas que são liberais, no dar, tem o dom de adquirir riquezas, e eu não estou pregando para amar mortos aqui dentro, até porque eu não sou um papagaio que vomita conhecimento, eu acredito em resultado depois da mensagem, eu vou repetir meus pastores, eu acredito em resultado depois da pregação, eu não sou um papagaio que guardo e leio coisas, e vomito o que estudei, eu acredito no que prego, e prego naquilo que acredito, e eu estou liberando a palavra para você, vai ter resultado, depois dessa conferência, porque vai ter, porque hoje tudo que estava preso, você viverá, uma libertação na vida financeira, e essa libertação, depois que o cadeado se quebrar, não vai ser como Abraão, que vai receber Isaac, e vai parar de sacrificar, porque o mal de Abraão, foi fazer um sacrifício de eu dizer, te dou, depois que Isaac nasceu, parou de entregar, não seja igual Abraão, receber um, parei, dá continuidade, porque se deu certo uma vez, vai dar certo outras vezes também, e deixa as pessoas que não tem excelência na vida, falarem o que quiser, Deus está contando com ex-excelentes aqui dentro, meus pastores, Deus abram a mão, vocês só confirmam a profecia, aqui no altar primeiro, abrem as mãos de vocês, pode abrir, se você confirma, esta unção, porque ninguém sobe no altar, sem ter sacrifício, o altar é tão poderoso, que ninguém sobe nele, sem sacrificar, abrem as mãos, o sacrifício que vocês vão colocar, no altar esta noite, vai desatar na vida de vocês, algo tão poderoso, que na medida que eu voltar aqui, vocês vão me procurar e vão dizer, pastor Gadelha, confirmou a profecia da sua vida, e o que estava preso, e que não chegou em 2020, vai desatar em 2021 na minha vida, eu estou liberando, porque essa chave, eu estou liberando, porque esse papel, e esse martelo, vai bater, eu estou liberando esta palavra, porque esta casa, vai chegar, e eu não sei, qual é o projeto, e a ideia, desse sacrifício, que você está colocando, mas essa loja, que está retida, vai ser liberada, essa faculdade, vai abrir, e o que você botou no coração, nesse altar, vai, agora, abra as mãos a igreja agora, porque o altar recebeu primeiro, e na medida que o altar recebe, vai ser na mesma velocidade, que a tua vida vai receber também, eu estou profetizando aqui, eu não acredito, em um líder próspero, e uma igreja pobre, eu não acredito, um Deus que enriquece pastor, e empobrece membros, eu estou profetizando, e quem quer receba, na velocidade que Deus enriquece, e abençoa os teus líderes, vai ser na mesma velocidade, que Deus vai abençoar, a tua vida também, uma liderança próspera, Mateus, é uma igreja próspera, não existe, membros prósperos, e líder não próspero, e não existe, liderança próspera, e membros pobres, eu estou profetizando, se a liderança, é líder próspero, toda a igreja recebe, a unção da prosperidade, na vida do teu pastor, por que pastor? Porque vocês vivem, debaixo da cobertura dele, então quem está debaixo, da cobertura de um líder, usufrui das bênçãos, que acontecem neles, se você fosse esperto, você pegaria com muita força, porque Deus está trazendo, um aceleramento espiritual, aqui dentro, Deus está, o que está atrasado, Deus está acelerando, as coisas, o empresário, está chorando, por que? Deus está acelerando, as coisas, pastor, estão dizendo, que a crise voltará, em 2021, se não te matou, em 2020, não te pega, também nesse mês, pelo contrário, o mesmo Deus, que te segurou com mão forte, é o mesmo Deus, que vai te fazer viver, a glória da segunda casa, sendo maior, do que a da primeira, quem apenta em costal, e acredita, no mover profético, levante o braço mais alto, abra tua boca, e dá glória a Deus, meu pastor Eliseu, por alto aqui, meu negro, quantas pessoas, nós temos aqui dentro? pode ser por alto, eu sei que não está tão cheio, porque eu já preguei isso aqui, lotado, mas, por alto, uns 200 pessoas, ok, é mesmo isso aqui? é, 200 pessoas, 200 pessoas, dessas 200 pessoas, uma pergunta muito óbvia, mas é necessário, é uma utilização de didática, quantas pessoas, vão voltar para casa, com esse mover profético, na vida, levante as mãos, e fique com a mão erguida, essas 200 pessoas, que me ouviram pregar, quem acredita, que volta para casa, debaixo desse mover profético, e o que que é mover profético, é você orar, e acontecer, em menos de 24 horas, é você dormir, querendo comer algo, e acordar alguém, dizendo, toma aí o que você pediu, o que que é mover profético, é o que a minha esposa conta, quando eu comecei a namorar, ela passava um perrengue, na casa das duas da mãe, e não tinha nenhuma água, a geladeira queimou, e não tinha nenhuma água gelada, para beber, ela foi orar, dormiu de manhã, a garrafa estava congelada, ela chorou, pedindo água gelada, e acordou com uma água congelada, fora da geladeira, como é que, os carnais vão dizer, lógico, a vizinha deve ter ido lá, pego a quente, colocado a congelada, é, só que ninguém dorme, de porta aberta, ah pastor, então a geladeira voltou, é, a geladeira só volta, quando se liga, desligada, não tem como voltar, não dá para correr querido, aceita, quando você experimentar, o mundo profético, você vai parar de andar, pelo teu bolso, e vai começar a andar por fé, quando você começar, a acreditar no mundo profético, e eu garanto a você, se eu falar aqui, pastora Tatiana, quantas mulheres, tem testemunho, de profecia, e do mundo profético aqui, vocês vão levantar, e vão dizer, pastor, comprei carro sem dinheiro, pastor, comprei carro sem poder, pastor, meu marido, arrumou um trabalho, aonde ninguém conseguia, só ele entrou, pastor, Deus, todo mundo foi mandado embora, menos eu, eu sei que tu já experimentou, o mundo profético, eu sei, eu sei, e tem gente que já experimentou, e não sabe que experimentou, só que olha para mim aqui, eu estou debaixo de uma autoridade muito forte, e eu já faço isso aqui, há quase 15 anos, há 15 anos que eu faço isso aqui, já prego a 16, se 200 pessoas nós temos aqui dentro, eu quero 150 pessoas aqui no altar, quantas pessoas? eu quero quantas pessoas? nem 150 falaram o que vocês estão falando, eu quero quantas pessoas? 150 pessoas, e eu vou ser sincero para você, 149, porque eu não sou maluco, e nem hipócrita, de falar de um assunto, e não viver o que eu estou falando, se o que está acontecendo aqui, é um mundo profético, e a Decep vive a profecia, eu quero 150 pessoas aqui na frente, para amanhã, amanhã nesse altar, porque Salomão entregou uma oferta no altar, e Deus falou, pede-me o que você quer, só que antes de eu falar uma coisa, eu te digo, se esse valor mudar a sua vida, não venha, se o que nós ministrarmos aqui no altar, mudar o teu ano, não dê, e se você for agarrado a valor, não é, pastor está fazendo isso por quê? Combinado, nem conversei com o seu pastor direito, eu conversei, respeita porque somos homens de Deus, e eu estou nesse altar aqui, pregando com o coração aberto para você, e eu estou orando, e amanhã eu vou gritar seu nome em oração, eu quero 150 pessoas no altar, se você vai ministrar essa oferta, na máquina de cartão, no envelope, eu não sei o que você vai fazer, eu quero 150 pessoas aqui no altar, tocando no altar, para trazer uma oferta amanhã, de 150 reais, sai do teu lugar e vem aqui na frente agora, porque eu vou orar por você, sai do seu lugar, mas pode sair correndo, correndo, porque eu não sei o que essa igreja precisa, e eu vou embora, vai ficar no altar, não quero saber o que vai fazer, não estou nem aí para o que vai fazer, eu só sei de uma coisa, o mundo espiritual se movimenta, para quem tem coragem, de fazer uma oferta no altar, e eu falei 150 pessoas, você tem dois minutos, enquanto vocês fazem essa música abençoada aí, só com vocês agora, pode fazer, 150 pessoas no altar, que acreditam no mundo espiritual, sai do seu lugar e vem aqui na frente agora, correndo, eu estou esperando você sair do teu lugar, e vem aqui na frente agora, se esse valor muda a sua vida, por favor, fique do seu lugar, só que eu quero que você entenda, que charlatanismo não funciona, aqui tudo é com veracidade, com verdade, com excelência, eu quero 150 pessoas aqui na frente, que vai entregar em Deus, uma oferta de 150 reais para amanhã, pastor, se eu trouxer na máquina de cartão, a máquina está aqui, vai para quando a igreja, não sei, eu não quero saber o que vai fazer, eu estou aqui como um profeta, eu estou aqui como um vaso de Deus, para abençoar essa igreja, a máquina é da igreja, a casofilácia é da igreja, eu vou pregar e voltar para casa, porque eu viajo, terça-feira eu já estou fora do Rio, mas essa igreja sabe o que precisa, sabe, corre no teu lugar e vem aqui na frente, você tem um minuto para fazer isso, um minuto, um minuto, acredita no mundo espiritual, toma coragem, você acredita, pastor, acredita no mundo espiritual, toma coragem, pastor, se eu não fizer, quem faz? Ninguém, é você mesmo que corre atrás do que é teu, para você ter uma noção, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, 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 vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e sete, vinte e oito, trinta, trinta e um, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, está faltando 115 pessoas, eu pensei que você correria mais rápido ainda, corre do teu lugar agora, pastor e se desfalcar para mim, então não vem mesmo não, você está pensando no que você vai perder, então não venha, porque sacrifício eu não penso no que perde, porque se for para sacrificar para homem, você está perdendo, você está fazendo com o mundo espiritual, e no reino de Deus você não perde nunca, no reino de Deus você não perde nunca, ninguém que faz para o reino, perde para o reino, ninguém, 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 e uma igreja desse tamanho precisa de recursos grandes, e Deus está levantando pessoas como pilar para ser portadora, pilares dessa igreja, está vindo umas duas guerreiras aqui na frente, sai do seu lugar agora, agora, agora porque eu acredito muito, pastor que pena que a chuva atrapalhou, atrapalhou o que? você acha que eu dependo de chuva por alguma coisa? a chuva não atrapalha quem tem propósito, a chuva não atrapalha quem tem propósito, eu tenho 39 pessoas aqui no altar, vem fazer uma oferta em Deus no altar querido, eu não sei nem porque eu coloquei esse valor de oferta, Deus está me impulsionando a fazer isso, eu só sei o que der aqui, a igreja vai dizer graças a Deus que pelo menos, alguma coisa foi paga no mundo, aqui para a igreja, mas nós precisamos bater pelo menos essa ideia, tem 38 pessoas aqui, sai do teu lugar e vem fazer esse ato de oferta, pastor, eu até quero fazer, eu até quero, só que para mim, 150 reais amanhã não fica difícil, eu consegui entregar uma oferta de 70 reais amanhã para o altar, será que eu consigo receber essa unção? querido, só não faz sacrifício quem dá desculpa, no mundo espiritual existe, e existe para quem quer, e quem quer sai do lugar e vem aqui na frente, isso meu irmão, quem quer sai do lugar e vem aqui na frente, aleluia, aleluia, por que que essa porta talvez não abre, é porque você nunca fez um sacrifício por essa porta, pastor, quero casar e está difícil, faz um sacrifício para isso, começa a sacrificar por coisas que é ruim de acontecer, existem coisas que estão travadas, que só vão desatar através do seu sacrifício, olha quantas pessoas estão aqui, mais dois jovens, 40 pessoas estão aqui praticamente no altar, aleluia, Senhor, eu quero ministrar, para esses 40 guerreiros, que esse ano de 2021, porque em 2019 eles foram preparados, 2020 o Senhor terminou de prepará-los, para 2021 soltar tudo que estava amarrado, as mãos do Senhor estão abertas, para quem tem coragem de sacrificar no altar, e eu profetizo, o absurdo esse ano de 2021, acontecerá sobre a sua vida, que portas se escancarem, e que no mundo espiritual, demônios batam em retirada, sabendo que perdeu contra a sua família, porque tudo que é teu, não ficará retido, Deus abrirá, as comportas dos céus, e derramará uma medida tal, que você ficará surpreso, com o que Deus fará na sua vida, olha aqui para o pastor, eu não sei como você vai ministrar, se é na máquina de cartão, se é no dinheiro, na cédula, mas amanhã vocês vão colocar essa oferta, nesse altar, e para você ter uma noção, que eu sou muito claro, quem vai abençoar as suas mãos, é o seu líder, que também está aqui, os dois estão aqui, sacrificando, eu trarei a minha oferta amanhã, porque eu sou o primeiro sacrifício, aqui desse altar, porque aí sentado, vocês dão oferta, aqui em cima do altar, vocês viram a oferta, então nós somos a oferta, esta noite, e eu também vou ministrar, 41 comigo, porque se deu certo, o ano passado, vai dar certo, esse ano também, e vai continuar dando certo, que você tem que acreditar, no que você está fazendo, vai ter a surpresa, chegando para você, quantos de vocês, vão ministrar amanhã, quantos? qual é o valor do sacrifício amanhã? então você, pode voltar para o lugar de vocês, pastor, tem um envelope aqui, o senhor conseguiu? conseguiu? faz o seguinte, vem cá, vem cá, todos vocês, vem cá por favor, chega, vem cá, vocês vão pegar, esse envelope aí, você quer passar agora? vem aqui com o pastor aqui, sobe aqui e volta, toque na mão do seu líder, pastor, ela quer já fazer agora, pode isso, distribui o envelope, você já pode caminhar, as 40 pessoas, que pegaram o envelope, pode pegar, é isso, aqui, pastor, pode subir aqui, toca aqui na mão da sua pastora, queridos, eu vou passar o microfone, aqui de direito, ao nosso líder, agora uma pergunta, que eu faço aos senhores, que estão aqui dentro, quem não entregou, não pegou envelope, mas porque não tem, porque se tivesse, viria aqui na frente, sacrificar, levante as mãos, quem tem um coração liberal, e se tivesse, estaria aqui na frente, levante as mãos, levanta as mãos aí, quero conhecer você, então todos vocês, que não vão conseguir, ministrar uma oferta, amanhã de 150 reais, você tem coragem, de fazer uma oferta, para amanhã, de 50 reais, então levanta aí, vem aqui na frente, pega aí envelope, eu não vou deixar você, voltar para casa, com o coração, querendo fazer, fica aqui no meio, aqui meu evangelista, fica aqui, sai do seu lugar, porque quem quer, tem coragem para levantar, eu ensinei vocês, uma doutrina de sacrifício, quase uma hora, quem quer faz, olha que benção, o povo vão chegando, olha que benção, olha que benção, pastor, eu não peguei a primeira, porque eu não vou conseguir, para amanhã, mas 50 reais, eu consigo ministrar amanhã, eu quero participar, desse propósito, sai daí, vem aqui na frente, Deus abençoe, mulheres de Deus, cada um sabe, o valor que vocês vão pegar, cada um sabe, e vai ter gente aqui, pegando 50 agora, mas vai ter uma surpresa, de hoje para amanhã, que você vai cumprir, os 150, quem crê, diga a glória a Deus, fica de pé, todos em pés, todos em pés, todos em pés, bota a mão no coração, e diga, eu acredito no mundo profético, fala alto, diga, eu creio no mundo espiritual, e desatou, essa noite, um nó, na minha vida, porque eu fui liberto, na minha vida financeira, aplauda Jesus, o mais alto que você puder, pastor Eliseu, mais forte,